Quem nunca pensou em fazer um bootcamp fora do BR, já, mano, tirei o passaporte pra isso Se tirar o visto dá pra ir no NA, pra Europa já dá pra fazer uma gracinha, né, mano, lá não precisa Mas penso, mano, com certeza O que eu pego, hein, mano? Não sei se eu pego o Thalia, esse pique de Akali aqui fodeu um pouco o rolê Vou pegar Thalia mesmo, tá, vou com isso aqui Opa, Thalia vai fechar ele? Thalia não, Camille Opa! Dança, gatinho, dança Ah, e aí, família, olha o crocodilo aqui, rapaz E aí, família Olha o jacaré aqui, mano Tô achando que eu vou ter que fazer uma gameplay de maluco, viu, família? Cês já devem imaginar o que que é, né, mano? Não existe um mundo que vai dar certo de gankar esse cara Fúria estacada saiu pra guardar nível 2 wave gigante Deixa quieto Vou fazer 3 campos gank, então Ou será que existe um mundo, hein, mano? Se a Camille acertar algo nele ali, ó Falta que ele tá nível 3 já, velho Eu fui visto na Ward, mano, certeza Eu não vou matar esse cara, velho O Talon chegou aqui muito rápido, velho Eles vão me daivar, viu? F***s, Wurf Chove mesmo, pode chover, viu? F***s, tô nem aí Wurf Pegamos o quê? Catapa, um minion guerreiro Duas kills e um shutdown, né? De tabelo ali Você acha que eu ligo, fi? Ponta a ponta Calma, pimbador Calma, aí você vai me zicar, mano Você acha que eu ligo, fi? É reto na treta Full gank Aqui é ponta a ponta, mano Como é que nós matamos aquele jacaré lá agora, hein, mano? Ele tá com 4 kills, nível 6, mano A Camille tá 4 Tá maluco? Tem um monstro lá em cima, mano Um monstro, um boss Bota esse negócio pra fora, Lira Deixa eu ver Agora eu vou mamar esse negócio aí, mano Deixa eu ver Sapa esse negócio aí Sapa esse aí Vou segurar a mid, mano Não vou deixar o Iassi pegar barricada, não Bom que eu ainda pego uma wave aqui, ó Que delícia Ai, não estunou ele, velho Really? Pobaz Tá, pelo menos você vai ter que jogar bot mesmo, hein, galera É só eu apertar R em algum lugar E acho que eu vou jogar pelos dragão, hein, mano Mano, como que não vai matar esse Renekton, mano? Essa é a dúvida de milhões E ele tá bem aqui, ó, velho Não só ele, né? É lixo, meus meninos Tá achando que eu nasci ontem? Eu, pô? Pera aí que agora não dá não, mano Crime Crime ou NT, família? Mano, o Renekton tá nível 8 A Camila tá 5, família S.O.S. S.O.S., S.O.S., família Por que ele tá nível 5? Fala pra nós Eu vou deixar o suspense no ar aí, mano Aí você tenta imaginar o porquê Combassos foda, hein, mano Agora pega esse dragão aqui Essa é a dúvida também, ó Valeu, chat, que apostou na vitória Vocês são full pontos? Tá zicando, né, mano? Vou dar um jeito de ganhar isso aqui ainda Viu, rapaz? Tô chegando, meu Deus Nossa, Camila Você tá motivado, hein, mano Não, nem pinga nesse cara não, Samira Coitado Papo reto, né? Pingar nesse cara é pior, velho Morrer junto Cura, 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 cura Cura, será que o Maquizinho cura? Mano, não aceito morrer pra esse po... Caralho, velho Eu ia morrer pro Poison Mas morri foi pro Cocodilo, velho Ó, se ele morrer eu tô em paz, mano Ele não vai morrer, velho Ah, que que é isso, mano? Galera, cadê o maninho que falou lá, mano? Você zicou, viu? O cara que falou lá Ah, quem apostou na vitória, não sei o quê Zicou, mano A foda é a Samira, né? Quero ver a Samira ser útil, né? Fala dela Vai pra base aí, bobo Deu pra ver ele dando bem, invisível, né? Olha lá, uns falam ghost, olha lá Uns diriam ghost, ó Catapa? Ah, só catapa, pegar nada É, essa camirinha vai ser foda aí Ihuuu Pega Meu Deus, Samira, olha eu jogando Que ridículo, velho Matei ainda, velho E sai vivo ainda, velho É porque tá ali é roubado, viu, mano Mas eu joguei muito mal Ah Tá bom, mano Três por três tá bom, velho Cabine free farm Trocar aqui o quanto que você tá atrás É bom Beleza? É muito bom Ah, galera Veio alma de vento, mano Tipo assim, era tudo Tudo que não podia acontecer Aconteceu Alma de vento, tá ligado? Agora se eu conseguir pegar esse arauto aqui Então é meio caminho pra nós Só de tirar o arauto deles vai ser bom Tá, o Renek não tá do outro lado do mapa, hein, mano Eita, gastei todo o meu combate aqui, velho Tá sem ult ele, mano Mata essa fraga aí, velho Ai, mano, esse Twitch não morreu, velho Que que é isso que esse cara tem, mano Que ele não morre, mano O que que nós faz agora, mano? Acho que só A gente continua jogando no erro, né, mano Eu posso se matar na site com a Camille também É muito fácil matar com ela, velho É agora, mano Tô chegando, meu príncipe Tô chegando, tô chegando Aguenta tempo, aguenta tempo Só pra te salvar, mano Só pra te salvar Isso, garoto! Ih, agora quem que me salva, hein, mano? Quem que salva? Hum, garoto! Uh, garoto! Caramba, mina! F***! Me empolguei! Caralho! Mano, o meu R salvou ele, velho Mano, o meu R levantou o rato Aí a Samira procurou a passiva dele, tá ligado? É, essa, maluco Ué, essa, doido Flashou ainda essa praga? O cara quer morrer, mano O que que é isso? Você já deixou o like E deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho É, mano Cadê o maninho lá que falou Ah, tropa da vitória Não sei o quê Como é que era o nick dele mesmo, família? O maninho que ficou falando Ah, vocês que apostaram na vitória KKKKK Cadê ele, ué? E agora que eu não tô vendo ele aí mais no chat, ué? Não tô achando ele no chat Tá, vou dar um leve B Poderia fazer corta cura Mas não vou fazer não, mano Vou digitar pro meu time fazer E vou direto pra esse dano aqui, ó Quero ter muito dano, mano Ai, velho, trolei, família All I need Is it all Ai, carlica Ah, mano Caralho, velho Esse tweet invi foi foda, velho Nossa, Camila Era melhor ter saído, meu anjo Ó, ela faz história ainda, mano O campeão dele é possível, velho Não, sai vivo, paizão Sai vivo, tá bom A merda volta Voltou, viu, mano Ah, não é possível, velho Não aceito isso aqui, velho Oxe, morri pro Ignite, mano Pra que que foi? 15 anos e assumi Olha lá, os filhos do Curtis, mano Faz isso aqui Foda Fui Cadê o guerreiro lá da derrota lá, mano? Que eu não vi ele mais no chat aí, o guerreiro lá Tá, um minuto pro dragão Esse dragão, ele é bem bosta, hein, mano A gente não precisa se matar pra ele, não, mano Nós temos que entender isso É melhor matar os caras, velho Não se mata pelo drag Lembra que o drag é ruim Só muito mais nós forçar um Baron Do que querer pegar esse dragão aí, mano Acho que eu vou fazer Void, mano Eles vão acabar pegando MR uma hora ou outra ali LoL 2 tá pra sair em novembro mesmo? Mano, que infe é essa, meu guerreiro? Tô não sabendo dessa infe, não Caralho, velho Não Olha a pedra Olha a pedra Só porque ele é folgado eu flashei, mano Ah, ele é folgado, velho Mano, não é possível Por que que a gente tá fazendo Baron, equipe? O novo Baron ninguém quer, mano Ninguém, velho Peraí Peraí que eu tenho que jogar aqui Posso ir base? Eu posso ir base, família? Vocês liberam aí, mano? Posso ir lá rapidinho? Daqui a pouco eu volto Rapidão Eu vou base só, tá? É base só que eu quero Mano, se não eu não fizer Baron agora, para, mano Aí você pode largar de mão, mano Mano, Thalia faz Baron muito rápido Por causa dessas pedrinhas de ladinho, tá ligado? Eles sabem Ó Nice Nice É GG ou não, chat? É GG ou não, família? Se fosse os três da partida comigo, nós ia dar GG ou não? Fala dele, pô Cadê o menino do chat lá? Que falou que apostou na vitória e ia perder, mano? Cadê o menino lá, mano? Eu só joguei tryhard por causa do C Cadê ele? Cadê aquele safado lá, mano? Foi só por causa dele, mano Que eu joguei tryhard Cadê o folgadinho, mano? Vieno, pode deixar aqui Eu vou pagar a aposta, Vieno Eu vou pagar Tá, paga as apostas aí, família Olha o dano, mano Que que é isso, velho? Valeu, Bruno O Bruno foi combustível, né, mano?